Nunca olhei pros lados Pra não perder a direção Nem senti meus passos Na marcha cego encontro uma razão Talvez perco o emprego Talvez a sua resposta seja não Quero dar um jeito De conseguir pagar a prestação De passear na grama no parcão De respirar, deitar ao sol e brilhar Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto E aí o desgosto se vai Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto E aí o desgosto Nunca olhei pros lados Pra não perder a direção Nem senti meus passos Na marcha cego encontro uma razão Talvez perco o emprego E talvez a sua resposta seja não Quero dar um jeito De conseguir pagar a prestação De passear na grama no parcão De respirar, deitar ao sol e brilhar Deixe o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto E aí o desgosto se vai Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto E aí o desgosto se vai